Olá amigos e amantes da arte do Bonsai, você está no quadro ABC do Bonsai Responde e hoje eu vou tirar bastante dúvida, hein? Segue no vídeo! Como vocês bem sabem, hoje é dia de tirar dúvidas e vou começar pelo Toru Capoeira. Eu tenho até medo de ler esses nomes esquisitos, gente. Toru Capoeira, porque os caras vivem trolando lá o pessoal que faz a apresentação, né? Nos jogos de futebol lá, uns nomes meio esquisitos, tipo Jacinto, né? Jacinto é um nome, aí eles colocam lá Pinto, Rego, então eu fico com medo de ler esses nomes assim, fico sensativo. E a pergunta do Toru é a seguinte, Boa noite, Mec! 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 Mec, hein? Estaquia de Amoreira! Caramba, quanto Mec, velho! Boa noite, Mec, 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 Mec! Em estaquia de Amoreira, é normal brotar com frutas? Fiz umas quatro estaquias e duas vieram já com frutas. Não sei se isso é normal. Obrigado, tamo junto. Assista o canal desde a época que tinha o cavanhaque de traficante mexicano. Cá, 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 cá. Pô, velho! Traficante mexicano pegou pesado, hein? É, pior que era mesmo, viu? Só meus amigos falavam isso. É o seguinte, a Amoreira, ela tem essa particularidade. Em alguns casos, você faz a estaquia, põe ela na areia, põe na terra, e ela quando brota, já brota com fruta. Primeiro vem aquela florzinha, né? Parece um monte de cabelinho, mó esquisito. O Bruno vai colocar uma foto aqui do Google, aqui, o fruto da... A flor da Amoreira. Olha que bonitinho, né? Então, é o seguinte, muitas vezes, vai vir com flor, a Amoreira, a bicha é bruta. Pensa numa bicha bruta, ela é mais bruta que os dois pés da burra junto. Então, a Jabu de Cabelo tem essa particularidade, viu? Ela já brota com flor, depois já fruta junto. Só que você precisa entender que o processo de enraizamento, ele não ocorre em 30 dias, não. Calma, calma, meu querido, calma, minha querida, vai com calma. O processo de enraizamento, quando ele ocorre com sucesso e rapidamente, são 100 dias. Aí sim, a estaca passou de 100 dias, tá, Brotão? Beleza, pegou. Passou menos de 100 dias, não arrisca nem mexer na planta, deixa ela em paz lá. Sabe por que eu falo isso? O pessoal faz um monte de estaca de jabuticaba e me manda lá. Ah, que bonitinho, você falou que não pega a estaca de jabuticaba. Aí eu pergunto, quanto tempo tem essa estaquia? Ah, tem 30 dias. Eu falo, ah, então aguarda mais um pouco. Calma aí que você vai ver. Aí passa mais uns 30 dias e a pessoa nem responde, né? Porque ela viu que falou bobagem. Então, estaquia de jabuticaba, pitanga, não pega. Mas a Amoreira é tipo praga, bicha é foda, ó plantinha bruta. E sem contar que vocês vão ter fruta na casa de vocês aí, bastante. Nossa. Oi! Tchau! E a segunda pergunta veio do Botânica e Bonsai. Olha que nome legal. Hashtag ABC do Bonsai responde. Mac, as caliandras, pitecos, cerejeiras e oliveiras aceitam desfolha? Desfolha? Outra coisa. Thai gold pode ser usado com animais por perto? E mais uma coisa. É possível fazer bonsai de alecrim? Caramba! Caprichou, hein? Três perguntas. Isso aí. Caliandra, piteco, cereje e oliveira aceitam desfolha. Mas, gente, vou frisar de novo aqui no canal. Tenham critério pra fazer a desfolha. Não façam desfolha sem assistir o vídeo que tá aqui na descrição. Uma videoaula completa sobre desfolha. Assiste esse vídeo. E aí sim, se você quiser fazer a desfolha, beleza. Mas essas espécies aí aceitam sim. Quanto ao Thai gold e animais, eu não tenho problema aqui e nem na minha casa. Porque as plantas ficam altas. Agora, se você quiser proteger os seus bichos, pega um hachi, de preferência um de alumínio ou de inox, enfia ele mais ou menos aí uns 10 centímetros ou até o fundo do vaso e faz esse movimento aqui, ó. Ele vai formar tipo um cone. Aí você enche ali, dá uma chuchada assim, ó. Enfia, dá uma paçocada no Thai gold. Aí você cobre com a terra. Aí você não vai ter problema com o bicho. Sua planta fica muito baixa. Se ficar alta, não tem problema. Por que eu falo isso? Porque o Thai gold, eu não sei. A formulação dele não diz. Mas eu acredito que tenha farinha de ossos. E torta de mamona junto. A torta de mamona, a gente sabe que ela é altamente tóxica para os bichos. Então, eu não arriscaria. Aqui tá alto. O Thor também não mexe. O Thor tá velhinho, coitado. O Thor já é um senhor de idade, né? Então, ele não mexe. Agora, lá na minha casa, se eu deixar a planta baixa, as pitotinhas, meu Deus do céu, é fogo. As pitote derruba tudo. As bichas acabam com tudo. E mais uma coisa. É possível fazer bonsai com alecrim? Até onde eu sei, não. Pessoal, enche de pergunta com esse tal de alecrim aí. Até onde eu sei, nunca vi nenhum bonsai de alecrim bonito. Nunca vi. Se alguém viu, pega o link e posta aqui que eu quero ver. Mas eu desconheço. Nunca vi, não. Deve ficar bonito, né? Um bonsai de alecrim. Imagina que da hora. Bem cheirosinho, né? Porque eu adoro o cheiro de alecrim. Inclusive, quando eu falo em alecrim, eu lembro daquela música. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu no prato sem ser semeado. Eu sou muito... Só eu conheço essa música. Olha, isso aí eu cantava no prézinho, velho. Puta merda. Faz tempo, hein? Faz tempo. Porque o tiozinho da suquita aqui, ó. Já tá beirando os 40. E a terceira pergunta veio do Beto Oliveira. Mec, vou ficar mandando mensagem até você responder. KKKKKKK. É isso aí. Não desistam, gente. Sempre posso comentar de vocês que eu vou responder. Sejam brasileiros. Desistam nunca. Me chamo Beto Oliveira, de Recife, Pernambuco. Tô com dificuldade pra engordar meu pé de pitangueira. A região aqui é muito quente. O que preciso fazer? Rego a cada três dias. Me ajuda aí, meus... Três dias, mano. Putz, Betão. É por isso que a planta não vai engordar nunca. Pelo amor de Deus. A pitanga, gente, é uma espécie que gosta de muita água no substrato. Muita água. É tipo a jabuticaba. Se você ficar regando aquela três dias, o planta não vai crescer não, irmão. Desculpa a palavra. Desculpa jogar a real. Primeira coisa. Taca taigold. Taigold não. É, taigold eu não gosto muito, não, na pitanga e na jabuticaba. Mas taca os mocotes ali, ó, 15, 9, 12. Se a planta tiver plantada no chão... Eu ia falar jogada no chão. Se a planta tiver plantada no chão, joga o granulado ali, bem espalhadinho, uma vez a cada 30 dias. Você vai ver essa bicha, ó, brotar igual louca. Pitanga cresce rápido. Não é tão lento o crescimento, não. Mas regar a cada três dias não dá, né, velho? Tem que regar o moçete todo dia. Não faz isso com a sua planta não, pelo amor de Deus. E outra coisa, se você quer crescimento rápido e a planta estiver no vaso... Deixa eu ver se você falou se estava no vaso ou não, que eu não lembro. É, aqui não está falando se a planta está no vaso de bonsai, se é na bacia. Não acredito que seja no vaso de bonsai. Então, se você estiver na bacia, manda bala. Água, água, água. Se estiver no vaso de bonsai, põe na bacia. Se estiver na bacia e você tiver espaço para plantar no chão, num canto da sua casa ali no jardim, planta no chão. Porque daí a planta vai engordar mais rápido. Ou então você enche de furo a bacia e aí você pega uma parte ali do seu quintal, afofa bem com o enxadão, joga bastante esterco de aves, bastante esterco de gado, ou o que quer que seja, e aí você coloca a bacia ali em cima e dá uma balançada para ela dar uma penetrada mais no chão. Aí a hora que as raízes entrarem em contato com aquilo ali, mano, a planta vai embora. Ela cresce igual uma louca desvairada. E a quarta e última pergunta veio do Robson Silva. Boa tarde a todos. Tem uma pergunta. Gostaria de pedir uma ajuda. Se plantar grama de jardim no vaso, aquela de folha fininha prejudica o bonsai? Robson, vai depender do tamanho. Não. Mesmo que seja vaso grande, eu não recomendo não. Acho que vai dar ruim, hein? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Porque, querendo ou não, a raiz vai afundar ali em torno de uns 10, 15 centímetros. E automaticamente a planta, né? Tá gravando aqui? Ixi, eu achei que eu tinha travado. Automaticamente a grama vai absorver o adubo. O adubo não vai chegar onde tem que chegar na raiz. Por isso que eu gosto de deixar os meus substratos todos limpinhos, ó. Vou mostrar aqui no vídeo pra vocês. Como que eu gosto de deixar. É assim, ó. Dá um bisu nessa lindona aqui, ó. Tá muito doida, né? Que bonito. Então, eu gosto de deixar o substrato assim, ó. Ó. Quando aparece umas ervas daninhas assim, ó. Já arranca tudo. Tem que deixar limpo, gente. Quando a gente deixa limpinho, automaticamente o adubo vai tudo lá pra baixo. Ó, essa planta tem que regar urgente, hein? Seco, 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 seco. Então, deixa sempre limpinho assim, ó. Que é bem melhor pra planta. Coloca grama não, vai. Coloca não que vai dar ruim. É, vai absorver muita água. Às vezes vai faltar água pra planta. E não é isso que a gente quer. A gente quer a beleza do bonsai. Coloca o musgo ali. Sai catando ali perto da sua casa. Que vai achar bastante musgo lá, com certeza. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra mim aí. Compartilha com seus amigos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E eu vou correndo aqui que eu tô com frio. Fui!